E cá estamos amigos, para mais uma informação, amanhã, amanhã dia 29, quinta-feira, parece-me que o tempo vai estar bom e eu vou estar no Raminho, Raminho, minha freguesia natal, onde eu nasci, onde fui batizado e vou estar lá pela primeira vez a fazer um show para o meu povo, a nossa freguesia onde a gente nasce é sempre especial, não é? É sempre o nosso cantinho e realmente vou estar lá e então também vou apresentar pela primeira vez a nível mundial, vou apresentar as minhas bailarinas, finalmente, finalmente consegui arranjar duas moças aqui da terra, da ilha terceira e vou apresentá-las, vaidosas, sabrosas, cheirosas, as nossas bailarinas que vão cantar e vão dançar para o povo. Claro que, claro que todas as coisas, as coisas não aparecem por acaso, as coisas precisam de treino, precisam de tempo, claro que durante o inverno nós vamos melhorar mais as coisas, vamos afinar melhor, mas eu tinha gosto em que elas se apresentassem na minha freguesia natal, Raminho e então elas acederam a este desejo e vamos dar o nosso melhor. Isso é amanhã, então, no Raminho, apareçam amigos, apareçam para a gente rir, para a gente brincar, para a gente ouvir música, para a gente se divertir, para a gente dançar o Raminho, a uma freguesia com tradição nos bailaricos, nas eiras, nas rodas e então espero que realmente também que os raminhenses e depois também todos aqueles que aparecerem no Raminho façam lá umas rodas, pinchem, corram, andam para trás e para a frente a dançar e a bailar com alegria, porque a vida é assim e não há preciso dizer muitas vezes o que é a vida, vocês sabem como é, é preciso a gente se divertir, é preciso a gente bailar, é preciso a gente rir, o mundo precisa de risos, sorrisos, de alegria, de abraços, de beijos e é assim. Então, eu espero amanhã fazer um grande espetáculo na minha freguesia, no Raminho, com realmente a grande aparição das minhas bailarinas, minhas bailarinas. Ok, amigos? Fiquem bem e até amanhã. Venham até o Raminho. O espetáculo vai começar aí pelas 10 horas, pelas 10 horas. E vai ser transmitido também em direto pelas Ormás. Vocês, se forem aqueles que tiverem os imigrantes, que estão aí para fora, que quiserem ver em direto, vão, metam a Zormás ou então a Zorian Tradition, que vão lá ter na mesma. Portanto, vai ser transmitido em direto. E depois vai ser transmitido em diferido, dali um dia ou dois, vai ser transmitido também pela RTA, que vai estar lá também presente para transmitir e depois em diferido. Ok, amigos? Um abraço a todos. Sejam felizes, divirtam-se. A Zorian Tradition Sejam hospitaleiras, formam um laço de amizade. As nossas gentes são festeiras, dentro da comunidade. Juntas com o seu saber, muita fé e encanto. Organizem com prazer, as festas do Espírito Santo. Povo imigrante, com alma e coração, de alegria constante, quando honra a tradição. Gentes portuguesas, de nobreza e encanto, que poesam sobre as mesas, o pai, o filho e o Espírito Santo. Gentes portuguesas, de nobreza e encanto, que poesam sobre as mesas, o pai, o filho e 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 o filho. Legenda Adriana Zanotto